E eu que tive uma DR com a minha gata às três horas da manhã. Ela tinha um sonho de ser modelo. Esse negócio não dá certo. E outra? Você tá comendo muita ração, você tá dando muito prejuízo. Não dá pra ficar mais assim. Desse jeito não dá. E desiste esse negócio de sonho de passarela que não é a sua. Tudo bem que você é uma gatinha, uma lindinha, mas isso não existe. É bobeira. Para com isso. Não vai dar certo. Sinto muito. Essa é a realidade. Me partiu o coração, mas eu tive que mandar a real. Não dava pra sustentar uma gata que só comia, bebia e dormia. E sonhava com um desfile de moda. Falei pra pegar as coisas dela e ir embora. E não é que foi isso que ela fez mesmo? Pegou tudo que tinha e vazou. Dias depois. Por onde será que ela lindinha? Comendo coxinha estragada. Espero que esteja bem. É lindinha. Vem que ela falou que ela ia desfilar mesmo. Que ela iria embora. Ia virar uma estrela da moda. Vem pra casa, lindinho. Vindinha! Me perdoa!